As cores do céu são tão lindas! São sim! São sim! É! Que pena! Pra onde elas foram? O que houve? Eu queria que tivesse um jeito de ver as cores do céu mesmo quando elas não estão no céu. Na verdade, eu acho que tem um jeito. Você está pensando o que eu estou pensando? Acho que sim. Será que acharemos alguma? Sei que eu consigo. Mas o que é que vocês dois estão pensando? Pedras da cor do céu! Pedras da cor do céu? É, e elas só existem em um único lugar. Perto da água rápida. Hã? Água rápida? Você estava pensando nas colchas que estalam. Eu não. E você está pensando no brilho das cavernas. Isso é o que você pensa. Por favor, parem de pensar alto e digam que são pedras da cor do céu. Ah, bom. Elas parecem pedras normais pelo lado de fora, mas dentro delas... Elas são cheias de cores do céu! Mas como se consegue colocar as cores do céu dentro das pedras? Não consegue! Elas já estão... lá! Ah! Eu já vi quando eu era pequenininha. Ai, eu adorei! É, é, é! Da última vez que eu vi uma, foi perto da água rápida desse lado. Está indo na direção certa, mas elas estão nas cavernas. Bom, onde quer que estejam, eu quero ver uma. Ah, eu também! E eu? E eu? Como pode? Cores do céu dentro das pedras? Eu não estou entendendo. Oh, peraí! Onde pensam que vão sem mim? Eu só vejo um belo dia à frente Eu só vejo um belo dia à frente E o céu azul fica mais lindo com o sol E o céu azul fica mais lindo com o sol E o que vai me acompanhar Aventuras vão começar Com os amigos querem estar A buscar do Vale Encantado O Vale Encantado Em busca do Vale Encantado Em busca da pedra da cor do céu Versão brasileira Herbert Richards Vamos, estamos perdendo tempo Não se tiver alguma pedra da cor do céu aqui Às vezes elas ficam enterradas Pois é, tipo numa caverna Oh, essa aí é? Não Essa aqui é? Ventus achou uma? Ah, não é não Não, não, não Tá bem, e essa aqui? Ventus achou outra? Não Ninguém achou nenhuma pedra da cor do céu Porque não tem nenhuma aqui Tem sim, Saura Só que ainda não vimos nenhuma É essa aqui? Pessoal, eu nunca vi uma Então eu não saberia dizer Se essa pedra é Bom, mesmo nunca tendo visto Eu saber Digo, eu vou saber Quando achar a pedra da cor do céu Nas cavernas E essa aqui? E essa? Saura Se souber realmente onde procurar a pedra da cor do céu Eu gostaria de ir com você Rubia Saura Gostaríamos de procurar pedras da cor do céu com vocês Vamos lá Eu ensino como achá-las Todo mundo sabe que eu sou a melhor em achar coisas Melhor procurar em outro lugar Não Tenho certeza que elas estão aqui em algum lugar Pessoal, pessoal Olha só o que eu achei Achou a pedra da cor do céu? Melhor ainda Zumbidos voadores? Vocês querem? Não Pessoal? Me esperem aí Sinto que estou chegando perto Provavelmente vocês não vão achar nada Mas eu deixo vocês virem a minha quando eu achar Talvez eu ache uma sozinha sem você Como se você nunca viu uma? Mas eu sou muito bom em achar coisas Eu até já achei coisas que eu não estava procurando Conta a outra, tá? Mas é verdade É verdade, eu posso achar Qualquer pedra posso encontrar Ora, eu sei achar também Faço isso muito bem Pedras da cor do céu Sei que vou achar Eu vou sozinha encontrar Isso você vai ver Eu quero ver As cores são lindas pra chuchu Vermelho, laranja, amarelo e azul Eu vou achá-las, você vai ver Vou achar antes de você Pedras da cor do céu Então, da cor do céu Eu vou encontrar O tempo dirá De qualquer jeito vou achar Pedras não sabem voar Eu vou encontrar Pedras da cor do céu Pedras da cor do céu Deixa comigo Eu vou achar uma pedra da cor do céu Eu vou achar a pedra da cor do céu primeiro Eu vou achar antes da saura Talvez eu ache uma também Eu sou uma boa achadora É, é, é Claro que é, pata saura Mas não como eu Fique perto de mim Que você... Uau! Saura! Você está bem? Mas é claro que eu estou bem Agora desçam aqui Eu achei a caverna Venham! Pessoal? O que estão fazendo aí? Pessoal? Se livra dos humildos voadores Tá bem Depois vão ajudar a procurar Tchau, 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 tchau Achei uma Acho que estava certa, saura Você achou uma pedra antes de mim Eu já sabia Parabéns Oh, saura Isso não é uma pedra da cor do céu É um brilho de caverna É, brilho de caverna? Eu acho que vou encontrar a pedra da cor do céu antes de todo mundo Espera! Você achou uma! É magnífica! É, é verdade Eu nem acredito que estou vendo o que estou vendo Bom, eu vou achar uma tão magnífica que ninguém vai acreditar Eu acho que eu consigo achar uma também É, é, é Não come não, Spora Eu levo pra você, tá bom? Achou alguma, Little Food? Não Peraí Você achou uma? Ah! Ah, uma bolsa Me ajuda, tira isso daqui Ah, saura estava certa Você achou uma bolsa que estala na água rápida Agora vamos procurar em outro lugar? Não, não Elas têm que estar aqui Elas têm que estar aqui Talvez não tenha mais nenhuma pedra da cor do céu aqui Bom, eu não vou desistir Vamos, Spora Temos que achar mais pedras da cor do céu Temos sim, temos sim Oh, Spora E se todo mundo ajudar, Spora? Saurá! Rubi! Oh, cavernas Água rápida Com certeza vamos achar pedras da cor do céu aqui Ah, vamos sim, vamos sim Ou talvez eu ache a pedra da cor do céu aqui Não se eu achar antes Eu vou achar também É, é, é Oh, Spora Spora, você está bem, não está? Vamos descobrir um jeito de tirar você daí Depois que acharmos a pedra da cor do céu Voltaremos para ajudar vocês Bora, voltaremos Voltaremos Ahn? 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 Essa aqui é Não Essa aqui é Não E essa aqui? Não Isso Isso nem é pedra Vamos procurar outro lugar agora? Ai, tá bem Vamos achar os outros Tá aí uma coisa que eu sei achar Por aqui Nada Olha, eu já procurei aqui, Saura Você já procurou daquele lado ali? Ainda não, mas vou procurar Tinha certeza de que a essa altura eu já teria achado uma Pelo menos a Rubi também não achou nenhuma Lamento por vocês duas não terem achado nenhuma pedra ainda Mas Eu não lamento nada por ter achado as pedras antes Não, não, não Engraçado O rastro acabou Bem aqui Como o rastro pode ter acabado? Eu estava no rastro e de repente acabou De uma hora pra outra Littlefoot? Petrúcio? Aqui embaixo Aqui embaixo Eu estou bem Eu acho Achei o rastro Por aqui Tenho que esconder Todas as pedras Pois se não Saura e Rufi vão pegar sim Elas vão tirar as pedras De mim Mas são minhas E de ninguém mais E por isso Eu vou guardá-las em segredo Pra que ninguém encontre as minhas Minhas pedrinhas São demais São demais Com cores a brilhar Tão lindas são Sempre estão E minhas todas são Tenho que esconder Num lugar Pra ninguém achar Espora? Acho que não encontramos Nenhuma pedra Da cor do céu Porque não tem Nenhuma pra encontrar Desistindo Eu sabia Que eu era melhor Do que você Mas você também Achou tantas pedras Quanto eu Você já procurou Daquele lado? Já O que que você Tá escondendo Aí atrás, hein? Ah, nada Uma pedra Da cor do céu Não, Rufi É minha Você achou Uma antes de mim? Olha Eu achei Muitas Antes de você Por que é que você Está olhando Pra lá? Ai Não tem nada Pra vocês Verem aí Não, não, não Pessoal Eu não acredito Você achou tudo isso? Por que não disse Pra gente Por que? Eu é que achei Elas são minhas Patassauro, o que deu em você? Eu sou a melhor achadora de pedras Show sim Tá bom, Patassauro Você venceu Você procura melhor do que a gente Até parece que isso é lá grande coisa Oh, não Vocês só querem as minhas pedras Mas elas são minhas São minhas São minhas A Patassauro está agindo como nós agimos Quando estávamos procurando Minhas pedras Patassauro Vamos te puxar Segure com as duas mãos Mas, sabe o que que é? É que eu não quero perder a minha pedra, não Podemos achar outra pedra Mas não podemos achar outra Patassauro Adeus, pedra da cor do céu Eu sinto muito, Spora Eu estava preocupada demais com as pedras E eu esqueci de você Desculpe, vai Patassauro? Littlefoot? Viemos procurar você Não me diga que você achou uma pedra da cor do céu antes de mim Não que isso importe Nós só achamos o Spora A parte traseira dele Estamos fazendo força, mas não adianta Já tentamos puxar também, mas não adiantou Não, não, não Então vamos tentar todos juntos ao mesmo tempo Nós vamos encerrar a história na direção de vocês Enquanto vocês puxam ele Somos melhores quando trabalhamos juntos E mais felizes também Aí, se trabalharmos juntos podemos achar várias pedras da cor do céu Nós não precisamos achar mais pedras A gente cansou Já chega disso Hã? Ao invés disso, nós podemos brincar de pular e molhar É, é, é É Isso, vamos Nós vamos também Esperem a gente Esperem a gente Obrigado E aí 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 E aí